Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Saúde Certa, você sabia que em moderação, a ansiedade pode aumentar a capacidade de reter informações, mas, em excesso, causaria justamente o contrário, mas antes de começar o vídeo, já vai deixando seu like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho de notificações para não perder nenhum novo vídeo do canal, vamos para o vídeo. Tarefas do dia a dia podem se tornar muito complicadas para pessoas com transtorno de ansiedade, mas, segundo um estudo publicado no jornal científico Braincienses, um nível moderado desse sentimento até bombaria a nossa memória. Pesquisadores da Universidade de Waterloo, no Canadá, recrutaram 80 alunos com ansiedade. Todos observaram palavras escritas sobre diferentes imagens. Os resultados mostraram que participantes com níveis controláveis de ansiedade memorizaram mais detalhes e expressões. Mas e você? Se considera uma pessoa ansiosa? Conte para nós aí nos comentários. Caso vocês tenham alguma dúvida ou sugestão para novos vídeos deixem nos comentários também, e não esqueçam de deixar seu like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho de notificações e compartilhando com seus amigos para nos ajudar a manter nosso trabalho. Valeu e até a próxima!